Fala com ele. Haverá um sobrenatural de Deus e já está próximo, tá? Deus manda eu te dizer que tem milagre, tem surpresa, tem vitória. Tem o sobrenatural dele chegando pra palma das suas mãos. Tentaram te prejudicar, caluniaram você, difamaram. Você até achou que no meio do caminho você ia desistir. Você ia retroceder, você ia parar. Mas não, você não parou, não retrocedeu, não foi destruído, não foi destruída, não lhe vencer. Porque Deus é na tua história, porque Deus, ele é na tua vida. Então se prepara, porque quem Deus te amou, quem Deus te levantou, quem Deus usiu, quem Deus consagrou, não tem como o inferno, nem pessoas, nenhuma na terra, destruir ou acabar, tá? Então Deus manda eu te dizer, até aqui você suportou, suporte mais um pouquinho, porque estou sentindo um cheiro de milagre chegando aí na tua vida. Se você crê, digite aqui nos comentários. Eu tomo posse, pastora, desta palavra. Em nome de Jesus receba, porque é profético. Pega aí, em nome de Jesus.